Estamos de volta! Isso aí, meu querido! Eu e o Gabriel... Hoje é o dia, Gabriel! Hoje é o dia! Hoje é o dia, meu querido! O pessoal já tá chegando por aqui, ó! Já tivemos muita gente esperando! E olha só! Geralmente eu que preparo o cenário, mas sou o Gabriel que preparou hoje! Olha o que ele falou aqui! Vou contar tudo! Ó, sinceramente, sinceramente, eu ainda não vi em nenhum lugar o primeiro colocado no concurso pra cartório Ainda que tenha sido antes dos títulos, né, Gabriel? Porque depois você caiu pra terceiro Nunca vi alguém abrir! E o Gabriel vai abrir aqui o que ele fez para chegar à primeira posição E deixa eu dizer uma coisa pra você! Não tem preço! O que o Gabriel vai falar aqui! Se ligou? Então, fica ligado no movimento, porque essa live hoje tá absolutamente imperdível! Porque o Gabriel vai... Olha só! Olha a boba que tem na live aqui! O Gabriel vai revelar pela primeira vez! Gabriel vai revelar pela primeira vez! É... Como ele passou em primeiro! Mas vamos lá, né? Vamos... Vamos começar! Tô vendo a galera chegando! Inclusive, o pessoal pode comentar aqui de onde eles estão assistindo! Fede pro pessoal liberar os comentários aí! É... Comenta comigo aí de onde você está assistindo! De onde você está falando! Que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido! Vai fazer muito sentido! Libera pra gente aí! Libera pra gente os comentários aí! É... Queria muito saber de onde você tá assistindo! Como você nos conheceu! Vamos lá! Gabriel! Então, é isso, né? É isso! Vamos! Vamos! Vamos abrir o jogo pra essa galera! Vamos comentar sobre como foi a sua aprovação no primeiro lugar! Pra quem não conhece, o concurso de cartório tem como última fase a fase dos títulos! O cara vai apresentar lá se ele tem pós-graduação, se ele tem mestrado, se ele tem doutorado... E aí, né... Nesse ponto, pode ser que o cara que tirou a maior nota saia da primeira posição ou de outra posição que ele tiver e fique abaixo de outra pessoa que tirou uma nota menor, mas tinha mais títulos! Então, Gabriel, antes dos títulos, primeiro, primeiríssimo lugar na nota, foi o primeiro lugar nos títulos, caiu duas posições para uma pessoa que a gente também considera sensacional, né, Gabriel? Exatamente! É... Mas, vamos lá! Na questão estratégica, sem dúvida alguma, o Gabriel foi o primeiríssimo! E, Gabriel, vamos lá! Vamos comentar aí como foi essa preparação! Vamos lá! A preparação, em primeiro lugar, boa noite a todos, espero que estejam todos aí gostando, compartilhem, chame seu amigo, chame seu inimigo, não é isso? E espero que a live seja proveitosa! Ao tempo em que eu dou boas-vindas a todos, vamos lá, né? Vou contar tudo, prometi contar tudo! Agora, Paula, a minha preocupação é que depois de contar tudo, eu não sei o que eu vou fazer! O que você vai fazer? Depois que eu contar tudo, as pessoas vão começar a fazer aquilo que eu faço, e aí eu vou passar a fazer o quê? Depois disso tudo! Então, relutei em revelar as minhas estratégias, relutei! Relutei bastante, mas o Paulo é um cara convincente, o Paulo é um cara convincente, então eu vou contar, vamos lá, vamos abrir o jogo! O que foi que eu fiz, o que eu sempre faço, de repente pode ajudar você, espero que ajude! Então, vamos lá, sem mais delongas! Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, quais são os princípios básicos? O que você tem que ter na sua mente, quando você está buscando a sua preparação? Você tem que ter três pilares, a meu ver, três pilares! Vamos a eles! Aqui os princípios, três princípios básicos! Primeiro princípio, treinamento contínuo! Seu treinamento precisa ser contínuo, você precisa estar todo dia treinando, todo santo dia de preferência, sem dar intervalo! Quanto mais você treinar, melhor vai ser o seu resultado! Não adianta você acreditar em milagre, que o conhecimento vai cair do céu, que a sua preparação é milagrosa, que você não vai precisar fazer nada e vai chegar lá assim mesmo! Não, tem um grande trabalho da sua parte! E esse treinamento precisa ser contínuo! Eu sempre falo isso, quem acompanha o professor Paulo Machado nas redes sociais, vê sempre, todo dia, principalmente no Instagram, ele está lá, tem uma tabelinha com os hábitos diários, ah, hoje eu li não sei quanto, hoje é o dia 237 de 360, que eu resolvo 300 questões! Então, é isso aí que você tem que ter em mente, em primeiro lugar, você precisa fazer um treinamento contínuo! Todo santo dia você precisa treinar um pouquinho! De que jeito a gente treina? Vamos lá, eu vou detalhar de que jeito a gente treina! Segundo princípio, Input e Output! Ou seja, o que é o Input? É a entrada, o Output é a saída! O que a maior parte das pessoas faz quando se prepara para concurso, se prepara para qualquer tipo de prova, está fazendo qualquer treinamento, o que eu vejo o candidato padrão fazer, né? É o Input, treinar o Input, ou seja, a entrada de informação! Você costuma ler muitos livros, você costuma ler muitas leis, ler muita jurisprudência, ler, 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 ler! Com o intuito de absorver a informação e tentar internalizá-la! Bom, isso é só metade do processo, eu diria inclusive que é a metade menor do processo! Porque quando você está treinando a entrada da informação, adivinha? A prova que você vai fazer não é uma prova de leitura, é uma prova com questões, ou seja, é uma prova com saída! Você tem que colocar para fora aquilo que entrou, ou seja, você tem que fazer o seu Output! Output! Ou seja, em resumo, o seu treinamento não é só leitura, é leitura e resolução de exercícios! Porque a leitura vai responder pela entrada, os exercícios vão responder pela saída, e assim você vai estar preparado! Então esse é outro princípio básico, preparação contínua, entrada e saída de informação! Terceiro princípio básico, autodiagnóstico! Autodiagnóstico! Você tem que se autodiagnosticar periodicamente, de preferência de maneira diária! Diária! Como é que você faz isso? Você vai fazer um monte de questão, depois de fazer um monte de leitura, e a partir disso, você vai ter condições de saber o que você está errando, o que você está acertando, e aí, com isso, você consegue definir as suas estratégias futuras, o seu posicionamento futuro! Entendeu? Então, pensa muito nisso! Você tem que estar toda hora procurando saber quem você é na fila do pão, meu amigo! Se você não sabe quem você é na fila do pão, você é o pão! Você vai ser engolido! Entendeu? Então, pensa muito sobre isso! Esses são os três pilares! Bote isso na cabeça! Vou repetir mais uma vez para você não esquecer! Treinamento contínuo, input e output, entrada e saída, e autodiagnóstico! É isso o tempo inteiro, que vai nortear o seu pensamento! Vamos lá! Como é que a gente faz o nosso treinamento contínuo? Contínuo! Bom, a gente tem aqui dois pilares, e já entro na matéria do input e output! Como é que você trabalha a sua entrada? Com leituras! Com leituras! O que você vai ler? O que eu vejo muita gente fazendo o tempo inteiro! Candidato padrão sempre faz! Lê milhões de livros de doutrina, pega o Celso Antônio Bandeira de Melo, que é um negócio desse tamanho, para estudar Direito Administrativo, pega Pontes de Miranda e 60 volumes para estudar Direito Civil, adivinha, até a hora da prova, quanto você vai conseguir ler? Você não vai conseguir ler quase nada! Quase nada! Então, e ainda assim, aquilo que você lê, quando você lê muita doutrina, muita doutrina e não faz outro tipo de preparação, sabe o que acontece com você? Você vai ficar cheio de opinião sobre um monte de instituto jurídico. Na hora que ele cai na prova, você não sabe qual a opinião que está sendo cobrada ali. Por quê? Porque você não leu a lei! Você leu um monte de opiniões. E aí, na hora da prova, você vai mais se embananar do que conseguir resolver os problemas. Portanto, a primeira coisa que você tem que fazer é esqueça, esqueça aquele livrão de doutrina. Esqueça! Ué, mas Gabriel, como é que tu passou? Eu não consegui, sei lá no tempo. Foi assim. Gabriel, mas tem gente... A gente já conversou sobre isso, né? Tem livro de Direito Civil que ele é tão grande que aquela quantidade de páginas, se o cara dividir para o estudo das 10 matérias, daria para o cara passar no tempo que ele lê só aquele manual. Exatamente, exatamente. Então, você tem que... A primeira coisa... E durante essa semana, foi muito interessante, Paulo, nós gravamos todos aqueles vídeos e durante a semana eu recebi mensagens de pessoas do Brasil inteiro, aliás, muito obrigado. Várias delas me pedindo dica de estudo. E várias pessoas me perguntaram o seguinte, Gabriel, me diz aí, que livro que eu leio? Aí a minha resposta era assim, meu amigo, nenhum, nenhum livro, nenhum livro. Uau! Foque em outras coisas. Então, vamos lá. Como é que é a nossa rotina de leituras? Legislação, se você está fazendo concurso para cartório, provimentos do CMJ, códigos de normas, isso aí você tem que ler como sendo o seu material primário disso. Você precisa ler isso o tempo inteiro. Outra coisa, jurisprudência. Primeiro lugar, as súmulas. Você precisa saber as súmulas. Precisa saber as súmulas. Elas caem muito, principalmente nas matérias de Direito Civil, que são as que mais vão te interessar no seu concurso civil. Civil também vai cair muito em constitucional. Então, leve em consideração que você precisa saber as súmulas dos tribunais, do STF e do STJ. Leia todas. Saiba muito bem esse conteúdo de súmulas. E aqui eu coloquei aqui um ponto de interrogação. Informativos? Bom, a questão dos informativos de jurisprudência é um negócio que vai depender um pouquinho da banca. Vai depender um pouquinho da banca. Na maior parte das bancas, o que você tem é uma cobrança de conteúdo de lei, provimento, código de normas e súmulas. Informativo não é algo que costuma cair muito em primeira fase. Existe, porém, o CESP. Se a sua prova é do CESP, você já precisa saber que a leitura de informativos é algo obrigatório. Eles cobram isso já em primeira fase. O curioso é que em concurso de cartório não cai tanto assim. Na primeira fase, o restante do concurso é só jurisprudência recente de informativo. Então, vamos lá. Você vai ver os informativos com grano sales. Com grano sales. Mas as súmulas você precisa saber. Com relação ao informativo, o que eu te diria? Vê o que é relacionado mais à área notarial e registral, que é o que tem mais probabilidade de cair. Por exemplo, no dia 27 de fevereiro de 2019, foi julgado o RE 842-846 pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou uma das teses mais importantes para a área notarial e registral, em sede de repercussão geral, que tratou da responsabilidade civil dos notários e registradores. Essa, meu amigo, se você vai para a prova sem saber, cara, você é um peixe fora d'água. Entendeu? Você precisa saber isso porque isso é um conteúdo básico para a área. Então, não deixe de saber, em relação a informativos, aquilo que é relacionado à nossa área de estudo. Mas apenas isso, eu diria, para uma primeira fase. Nas fases posteriores, você já precisa dominar. Bom, com relação a livro, eu já disse para você. Meu amigo, esquece isso. Pelo menos por hora, você vai esquecer. Você vai esquecer. Tem um jeito específico de ler livro, que eu já até expliquei naquela mentoria, para quem é aluno do Fórmula da Segunda Fase, que ajuda a gente bastante para as fases posteriores do concurso. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre o que foi essa mentoria com a galera. Exatamente. Então, vamos lá. Bom, isso aqui é a sua entrada de informação. É baseada em lei, é baseada em súmula. Então, vamos lá. E como é que você põe para fora? Com exercício. Com exercício. E aí, eu vou parar para explicar para você como foi que eu, aluno do Máquina da Primeira Fase, me preparei. Eu sou um cara extremamente desorganizado. Quando eu comecei a fazer esses certames, estava no meio de 2017, lá para junho de 2017, quando eu decidi começar a me dedicar a essa área, o que eu sabia de Lei nº 6.015? O que eu sabia de 8.935? Eu não sabia nada, eu não sabia grande coisa da área notarial registrada. Como, aliás, você que está se formando, também não sabe. Esse conteúdo, embora seja importantíssimo, não é ministrado na sua faculdade. Então, você certamente não sabe essa matéria também. Se você está começando agora, você certamente não sabe. Eu também não tomei nem conhecimento de vocês virem a minha formação. Exatamente, eu não tomei conhecimento. E é a primeira coisa que você precisa dominar. É a primeira coisa que você precisa dominar. Então, bom, vamos lá. Você tem que dominar esses conteúdos. E como é que você sabe se você está dominando ou não? Bom, aí vamos lá. A gente está entrando agora um pouquinho no campo da neuroaprendizagem. Para você reter aquele conteúdo que você está estudando e colocar na sua memória de longa duração, é necessário que você veja esse conteúdo duas vezes no dia. Duas vezes. A primeira vez pode ser por meio de uma leitura. E a segunda vez será por meio de exercício, em que você vai testar o seu nível de aprendizado. É muito importante que você faça isso no mesmo dia. E aí, eu vou explicar para você como eu fiz o máquina da primeira fase. Eu estava explicando que, né, comecei em 2017, não sabia aqueles conteúdos todos. E aí, o que eu comecei a fazer? Ler a lei. Eu li a lei e fazia os exercícios. Li a lei e fazia os exercícios. No mesmo dia. Então, a partir do momento em que eu estava aprendendo, eu já estava também me testando. E quando eu estava aprendendo e me testando, no mesmo dia, eu tinha uma capacidade de reter a informação muito maior do que quem apenas lê. Porque quando você está se testando, você está colocando para fora aquilo que você aprendeu. Quando você faz exercícios, você coloca para fora aquilo que você aprendeu. Bom, e você que não conhece o máquina da primeira fase, explica um pouquinho como é que é. Ele é dividido em dias. Em dias. Tem dia 1, dia 2, dia 3, né? Fecha uma semana. Dia 4, dia 3, fecha outra semana. E assim vai. Você tem várias semanas de treinamento contínuo e cada dia é um assunto diferente. Então, ele me serviu de guia para essas leituras. Como eu fiz o máquina? Eu lia primeiro a lei e depois respondia as questões referentes àquele dia. Então, vamos lá. A primeira aula de Direito Civil, eu sei que ela é sobre lei de introdução às normas do direito brasileiro, das pessoas físicas, das pessoas jurídicas. O que eu fiz de leitura no primeiro dia? Eu li exatamente esses dispositivos. Li exatamente esses dispositivos. Depois que eu terminei de ler tudo, aí eu fiz as questões. Fiz todas as questões. Quando eu estava fazendo as questões, eu já estava fazendo pela segunda vez. Já estava fixando conteúdo, sabendo o que eu estava acertando e o que eu estava errando. Entendeu? Então, isso fez toda a diferença. Eu segui esse roteiro do início ao fim. Ao final da preparação, eu já estava testado para as provas. Além disso, dentro do máquina, o que a gente tem? Ao final de cada semana, você tem aquele simulado referente ao conteúdo daquela semana. Ou seja, você repetia mais uma vez depois de uma semana. Eu tenho certeza que o Paulo se baseou em neuroaprendizagem. Eu tenho certeza que ele se baseou. Porque à medida que você repete essa repetição de uma semana, é clássica. É clássica. Você fixa de novo aquele conteúdo. E aí, enfim, no final do máquina, você já fez várias vezes. Você já passou várias vezes por aquilo. O que eu me desejo ali, Gabriel, era que a pessoa conseguisse fazer uma coisa. Porque assim, o máquina é literalmente o único curso onde a pessoa consegue vencer o edital. Porque esse é o sofrimento do concurseiro, né? Esse é o sofrimento. Venceu o edital. E o cara não só... Eu falei, cara, esse cara não só tem que vencer, como tem que vencer várias vezes. Exatamente. E eu não tinha muito tempo para estudar. Então, eu falei, eu preciso de uma estratégia onde eu estudo duas, três horas e consigo enfrentar um cara que é juiz federal. Isso. Um cara que é procurador. Exatamente. Só que o máquina, às vezes, cai nas mãos erradas. O cara já tem o conhecimento. Ele aprofunda ainda mais. Então, se ele serve para o Renan, que saiu de 46 para 73 pontos em três meses de estudos, e o cara que já tem uma base pesada, né, Gabriel? Justamente, você pegou em cima. E é muito acelerado, né? É muito acelerado. Rapidinho você já venceu. Já venceu todos os conteúdos e já está preparado para responder aí qualquer prova. Então, é um negócio que você tem que ter bem clarinho na sua cabeça. E aí, a importância daquilo que eu estou falando, você tem que fazer um pouquinho a cada dia. Se você seguir o roteirinho, você fez um pouquinho a cada dia. E de degrau em degrau, meu amigo, você sobe as escadarias para o paraíso, entendeu? De degrau em degrau que você chega lá. Agora, não queira também pular todos os degraus e sair do primeiro para o último em um dia. Esse milagre não vai acontecer. Você tem que ter constância. O segredo está na constância. Você precisa fazer isso diariamente. Diariamente. Então, um pouquinho a cada dia. E aqui eu coloquei uma menção do professor Pierre. Professor Pierre Luiz de Piazzi. Esse cara é um professor de física. Você depois do vídeo, depois do vídeo, porque você tem que ver esse aqui, até o final, você vai olhar os vídeos desse cara no YouTube. É um professor de física que já deu aula para mais de 100 mil pessoas. Infelizmente, hoje falecido. E ele sabe tudo sobre aprendizado. Tudo sobre neuroaprendizado. Ele escreveu diversos livros sobre isso, extremamente didático. E ele é que coloca isso. Você tem que vencer o conteúdo duas vezes no dia. Você não pode ir para a cama sem ter feito pelo menos uma repetição daquele conteúdo. Por quê? Para você ativar a memória de longa duração. Se você faz só uma vez, sai pela descarga da sua memória. Quando você está dormindo, depois você não retém nada. Faça isso duas vezes no dia. Uma lendo, outra com o dever de casa, que é fazendo os exercícios. Então, veja todos os vídeos. Tudo que esse cara produziu, o professor Pierre Luiz de Piazzi, eu recomendo. É fantástico. É fantástico. É de mudar a sua cabeça. Então, vamos lá. Bom, agora, como você vai ler? Partindo para a ênfase que a gente precisa dar na leitura, na entrada de informação. Como é que você vai ler? A primeira coisa que você faz. Quando eu vejo o pessoal lendo, Paulo, quando eu vejo o pessoal lendo, você vai numa biblioteca. Pensa que você vai numa biblioteca. Tem uma multidão de pessoas estudando. Alguns estão estudando por videoaula. Alguns estão estudando por livro. E outros estão estudando por código. Aí, quando eu olho para aquele que está estudando por código, eu digo, hum, esse aqui é um cara competitivo. Esse é um cara que sabe o que ele vai ler. Só que aí, quando você para para olhar o cara de perto, você vê que ele está lendo assim. Blá, 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 blá. Se você der o espirro, o cara já esqueceu tudo. O cara já esqueceu tudo. Por quê? Porque ele apenas leu. Ele apenas passou os olhos. Ele aprendeu apenas o significante das palavras. Ou seja, se a questão me cobrar aquele conteúdo legislativo com uma palavrinha trocada, ele consegue resolver. Mas, se ele alterar todas as palavrinhas e cobrar o conteúdo daquele dispositivo de uma maneira diferente, ou seja, cobrando que você compreenda aquele conteúdo, o cara já não consegue entregar. Porque ele não leu prestando atenção. Quando você lê sem prestar atenção, o máximo que você consegue, se você retiver a informação, é responder uma questão que cobra mero conhecimento decorado. Mero conhecimento decorado. E isso aí, você não consegue se você fizer essa leitura robotizada. Como é que você vai ler, meu amigo? Você vai ler visualizando a aplicação daquela norma em casos concretos. Você precisa ler assim. Quando você lê um determinado dispositivo, você pensa, hum, como é que é isso aqui no caso concreto? Hum, peraí, então se o fulaninho chegar no meu cartório e fizer isso assim, assim, assado, é esse dispositivo que eu preciso aplicar assim, assim, assado? É, é isso que você precisa imaginar. Por quê? Por quê? Porque quando você faz isso, você compreende o conteúdo, aprende a aplicá-lo, e quando a banca vier te cobrando esse conteúdo de uma maneira não meramente memorizada, ou seja, cobrando a aplicação em caso concreto, você vai saber resolver. Isso é muito comum, por exemplo, nas provas do CESP. Como é que a prova do CESP vai te cobrar? Ela vai dizer assim, vai vomitar o dispositivo de lei, trocando uma palavrinha para você saber se está verdadeiro ou falso? Até faz isso, faz isso bastante. Mas não é sempre. Volta e-mail, o CESP te cobra questões do tipo, Joãozinho, fui ao seu cartório, portando tais e tais e tais documentos. E aí, você registra ou você devolve? Você precisa saber como aplicar aquele dispositivo que você leu. E você só consegue aplicar se você internalizar aquele conteúdo lendo. Então, como é que eu leio? Eu leio até entender o dispositivo. Eu leio, só passo para o próximo, depois que eu entendi o dispositivo. Porque tem muito dispositivo de redação truncada, de redação difícil, escrito em 1940, feito para você não entender. E se você passa pelas palavras sem internalizar o que aquilo quer dizer, você não vai chegar lá, meu caro. Então, tenha isso bem presente na sua cabeça. Leia aquele conteúdo aplicado em casos concretos. Isso é fundamental. Não desista daquele dispositivo enquanto você não compreendê-lo. E aí, depois você passa para o próximo. Isso é fundamental você saber. Também naquela minha outra mentoria, eu expliquei exatamente os processos mentais envolvidos. Em cada nível de dificuldade, você tem uma teoria chamada taxonomia dos objetivos educacionais, ou taxonomia de Bloom. Tem um domínio cognitivo em que ela mostra a diferença de complexidade entre um determinado objetivo educacional, baseado na complexidade dos processos mentais envolvidos na sua aprendizagem. Isso aí está na minha teoria, que está também fechada para quem está no Fórmula da Segunda Fase. Bom, então vamos lá. Mas você precisa ter em mente isso. Entenda o conteúdo daquilo que você está lendo e não desista sem entender. Bom, e aí, como é que eu leio? Meu amigo, se você é como eu, uma pessoa extremamente compromissada, que trabalha louca e insanamente, todo santo dia, e você tem filho para criar, eu tenho dois filhos pequeníssimos para criar, uma casa para dar conta, muito pouco tempo disponível no meu dia, mas muito pouco tempo disponível no meu dia, como é que eu faço para estudar? Aí, como é que eu fiz o máquina? Eu fazia o máquina das nove e meia da noite, na hora que meu filho dormia, na época eu tinha só um filho, na hora que meu filho dormia, nove e meia da noite mais ou menos, até duas e meia da manhã. Tomei bronca da minha esposa? Tomei bronca da minha esposa. Mas era o tempo que eu tinha para fazer, era o que eu fazia. Eu lia todos os dispositivos daquele dia, fazia todas as questões, de nove e meia da noite até duas e meia da manhã. Era o que eu fazia todo santo dia. Nove e meia da noite até duas da manhã, Gabriel. Então, nós estamos falando aí de duas horas e meia, mais duas, quatro horas e meia. É, que é um tempo muito bom para estudo, muito bom para estudo. E durante o dia você não fazia nada? Porque tem gente que acha, Gabriel, que só com doze horas de estudo que o cara pode conseguir chegar. Eu acho até o contrário. se você consegue estudar doze horas por dia, eu tenho certeza que em dez horas você ficou só viajando. Certeza. Não existe, não dá. Você não consegue reter um estudo maior do que três horas por dia. Eu, pelo menos, não sou assim. Eu não consigo reter mais de três horas de estudo. Eu não consigo reter, não consigo reter. Nessa preparação que tinha leitura e diversos dispositivos, bom, eu consegui reter bastante porque eu adotava a estratégia correta. Eu já sabia. Tem momentos excepcionais, né, Gabriel? Exatamente. Porque a gente está perto da prova, faz um sprint, alguma coisa. Mas, assim, eu costumo brincar que, cara, se você consegue manter o seu ritmo de estudo que você tem hoje e consegue viver, cara, uma hora você vai passar e vai passar muito bem. Muito, muito, muito. Ou seja, era ecológico o teu estudo. Exatamente, ecológico. Bom, e aí, cara? E ao longo do dia, tu acorda, tu tem que levar o menino para a escola, tu tem que ir para o trabalho, tem que voltar com o menino da escola. Eu, na época, morava num bairro em Brasília, Águas Claras, bem afastado da escola do meu filho que era no Lago Sul. Quem conhece Brasília sabe que é muito longe do lugar do outro. Ia e voltava todo santo dia de lá. E aí? Esse tempo era perdido? Não, não era perdido. O que eu fazia nessas horas? Além de eu ver todas as videoaulas do máquina, o que eu fazia? Eu também fazia as minhas leituras. Só que eu lia com os ouvidos. Eu não lia com os olhos, eu lia com os ouvidos. Como é que eu faço para ler com os ouvidos? Bom, isso eu fazia no carro, fazia na academia, até no banho dá para você fazer. Se você tiver uma caixa de sol potente no bairro do seu banheiro, você consegue fazer até no banho. Bom, como é que eu fazia isso? Eu peguei, simples, eu peguei meu celular, baixei um aplicativo TTS, Text to Speech, ou seja, texto para fala, você pode achar, tem inúmeros aplicativos, eu não vou ficar fazendo propaganda de aplicativo, tem aplicativo gratuito, tem aplicativo pago, procura, e você vai achar com toda certeza. Aí eu baixei um aplicativo desse, o que eu fazia? Jogava a lei inteira dentro do aplicativo, ia lá dirigindo, levando meu moleque, e ouvindo a lei no áudio, ouvindo a lei no áudio, e botava velocidade 2, velocidade 3, velocidade 4, quando eu não entendi o dispositivo, voltava, 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 e quando eu entendi, continuava a leitura. Fiz isso durante, sei lá, dois anos, alguma coisa assim, imagina fazer um pouquinho a cada dia, uma hora para levar meu moleque, outra hora para voltar, quanta leitura eu não tinha? Ainda mais em velocidade dobrada, em relação à velocidade normal da fala. Você consegue escutar muito mais rapidamente, do que a velocidade normal de uma fala. Se você botar a velocidade 2, você vai entender. E eu fazia isso, com o dispositivo, com o sumo, você lê na metade do tempo. Então eu fazia isso, todo santo dia, todo santo dia. Fazia minhas leituras, muitas leituras assim, com os ouvidos, e aproveitava o tempo que eu tinha, de levar menino para a escola, buscar menino na escola, para esse tipo de coisa. Que é algo que você pode fazer também. É assim que eu faço minha leitura. Primeiro compreendendo tudo, depois lendo com os ouvidos, quando não dá para ler com os olhos. É isso aí. Isso aí pode te ajudar bastante. Perfeito. Então vamos lá. Agora vamos passar para aquela fase do autodiagnóstico. Como é que é o autodiagnóstico? Ou seja, o output. Você fez todas essas leituras, referentes a uma programação que você viu lá no Máquina da Primeira Fase. Essa aqui, a aula do dia, é sobre direito de notar a registrar o assunto tal. Você vai ler os dispositivos ao longo do dia, por exemplo, e aí de noite, você vai fazer as questões que estão lá no Máquina, e aí depois você vai olhar os gabaritos. Você vai verificar seus erros e os seus acertos. O que você vai fazer com isso, meu amigo? Seu autodiagnóstico. Você vai ter condições de ver onde é que você está acertando, e onde é que você vai estar errando. Adivinha, onde é que você vai botar a ênfase dos seus estudos? Onde você está já acertando ou onde você está errando? Onde você está errando, né, meu cara? E aí você enfatiza o erro como critério para as suas próximas leituras. E aí eu chamo a atenção, Gabriel, disso aí, 10 segundos de interrupção apenas, porque é isso que a maioria não gosta de fazer. Não gosta. O cara... Ah, não. Eu não gosto de estudar português. Eu não gosto de estudar direito empresarial. Aí o cara fica reforçando aquilo em que se ele passar dois meses sem estudar, ele ainda vai acertar. Exatamente. Exatamente. Você vai estudar, por exemplo, uma matéria extremamente agradável, que é constitucionalismo. Extremamente agradável. Controle de constitucionalidade, direitos fundamentais. Extremamente agradável estudar isso. E aí você adora esse assunto, vai ficar estudando isso toda hora, você vai virar um especialista disso, vai acertar tudo disso, três, quatro questões. E aí? O que vai cair na prova? Aquela filulinha de prazo que está na legislação que você não teve saco de ler. É isso, meu amigo. É isso, meu amigo. Então você vai ver isso aí. Você enfatiza aquilo que você errou como critério para as próximas leituras. Errou, leu o dispositivo de novo. Por que você errou aquilo? Você não leu aquilo no dia? Você leu aquilo no dia e ainda assim errou? Então você não internalizou. Leu tudo de novo. Leu tudo de novo. Bom, e aí é importante você fazer o seguinte, você, seguindo a sequência do... do máquina, você já vai estar seguindo a sequência da lei. E eu acho isso uma coisa muito importante. A gente lê a lei de cabo a rabo. Quando a gente segue a doutrina como norte, por mais lógico que fique, a gente está seguindo a sequência do livro. Mas é importante você ler a lei na sequência. Você tem que seguir a sequência da lei. Por quê? Quando você está internalizando aquele conteúdo que está dentro da lei, você não está internalizando apenas o conteúdo da lei. Você está internalizando os esquemas classificatórios. E isso te faz acertar até quando você não sabe o dispositivo. E eu te explico como. Se você leu, por exemplo, o código civil de cabo a rabo, como eu fiz na época que eu estava fazendo máquina, li o código civil de cabo a rabo. E o que aconteceu? No final, meu amigo, eu vi a luz. Eu enxerguei a luz. Você sabe por quê? Porque eu sabia localizar mentalmente mais ou menos onde é que estava aquele dispositivo referente àquele assunto que eu não estava sabendo direito na hora que eu estava fazendo a questão. Só de saber isso, você consegue acertar muita coisa. Sabe por quê? Porque as naturezas jurídicas são exatamente os locais onde aqueles dispositivos estão inseridos. E aí, se você apreendeu a sequência, se você apreendeu aquele conteúdo legislativo em sequência, você, por tabela, aprendeu as naturezas jurídicas. E aí, você consegue raciocinar principiologicamente em função daquilo que você leu em matérias que você não domina diretamente, que você não se recorda diretamente. Sabe o que vai acontecer, meu amigo? A sua chance de dar um chute certeiro quando você vai chutar aumenta mil por cento. Mil por cento. Então, leia as leis e leia todas elas na sequência. Gabriel, e aí que eu vejo um grande diferencial no máquina, que foi até você que me alertou, falou assim, Paulo, a grande vantagem do máquina da primeira fase é que mesmo que eu queira dispersar, mesmo que eu não sente para pesquisar o que está no edital, o máquina sai rasgando por dentro daquelas matérias que são as menos estudadas. Porque assim, o cara que está preparado na prova, ele sabe que quem está fazendo a prova é o procurador do DF, quem está fazendo a prova é um juiz federal, é um juiz estadual, é um promotor, é um delegado. Então, eu ficava me perguntando assim, como que o cara pode lascar esse tipo de gente que já passou em dez concursos, em vinte concursos e trinta concursos. E é por isso que a gente mapeou os últimos cinco anos de concurso para cartório. Exatamente. Exatamente. Então você tem que ter isso muito claro na sua mente que o examinador está pensando de que jeito ele vai conseguir te pegar, cara. Ele está pensando isso. De que jeito eu vou conseguir pegar? Exato. E sabe qual é o jeito mais fácil de pegar o candidato e o candidato não presta atenção? É cobrando detalhe que ninguém lê. Tu fica lendo direitos fundamentais, tu fica lendo controle de constitucionalidade, adivinha quem vai cair na tua prova de constitucional, meu amigo? Da ordem social, dos índios, os radiosótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas. É isso que vai cair, cara. É isso que vai cair. Até professor erra. Porque o professor adora dar aula sobre filé com fritas. Aí você fica maravilhado com aquela aula didática sobre aquele conteúdo lindo. Vai estudar aquilo loucamente. Meu amigo, o giló vai cair, cara. Não vai cair só o filé com fritas, vai cair no giló. E aí o máquina te deixa por dentro do giló. Você precisa prestar muita atenção nisso. Muita atenção. Bom, e aí? Bom, sobre o que lê até o edital eu já falei. Se você seguir a sequência do máquina, você já leu muito bem tudo que você precisa até o edital. Agora, você precisa fazer metas temporais. Porque se o edital está publicado, você precisa vencer aquele conteúdo até a data da prova. Então, você tem que olhar. Não deixe de olhar o edital. Veja o edital. A partir do edital você vê os conteúdos que você domina, os que você não domina. Foque nos que você não domina e leia tudo que você ainda não domina para antes da data da sua prova. Então, você faz fortes os seus pontos fracos e aumenta suas chances de sucesso. Entendeu? E aí, o edital é a grande ferramenta para quê? Para você fazer o quê também? O mapeamento da sua ignorância. Meu amigo, assim, se tem uma qualidade que eu acho que eu tenho na hora de fazer essas provas, é o mapeamento da minha ignorância. Eu sei aquilo que eu não sei. Por saber aquilo que eu não sei, eu tenho condições de saber exatamente o que eu preciso aprender para chegar lá. E isso você precisa ter. Autoconsciência para o seu nível de ignorância. Como é que você ganha essa autoconsciência? Você faz uma meditação profunda? Você vai para um templo, medita e reza por uma iluminação espiritual para que os anjos te digam? Não precisa. Você tem uma ferramenta objetiva para isso que se chama edital. Você pega o edital, meu amigo. O edital vai ter vários itens, vários itens, vários itens. Eu, no geral, ignoro. Eu olho aquele item que tem lá diversas leis. Lei tal, lei tal, lei tal, lei tal, lei tal, o conteúdo está todo ali. A lei que eu nunca ouvi falar, nunca ouvi falar e tem vários números ali que você acha estranhos. Essa é a primeira que eu leio. Exatamente. Essa é a primeira que eu leio. A primeira coisa que eu faço é ler aquilo que eu nunca ouvi falar. E o edital ele funciona como mapa da ignorância porque ele diz o que vai cair. Se você não for olhar o que vai cair, meu amigo, aí, aí, bom, aí tu vai dar tiro no escuro. Bom, é aquele negócio, tu vai ficar mais perdido que isso aí que tiroteio. Então, tenha o edital como uma forma de mapear essa ignorância. Aquilo que você não sabe é aquilo que você enfatiza primeiro. E uma observação aqui, Gabriel, que tem de diferente do seu curso de cartório é que assim, eu sou um cara que sempre preparei a moçada do nível médio, do nível superior para carreiras gerais e tem uma lenda que tem razão de ser que é a seguinte, ah, tem um monte de coisa no edital que não cai. Isso é muito válido quando você vai fazer, quando você está falando das carreiras administrativas, das carreiras policiais, concurso de cartório, é exatamente o contrário. O tradicional, o cara deixa fora e aquele negócio que nunca foi cobrado, principalmente de dois anos para cá, é a caceta que cai, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E aí, é aquela outra situação, uma coisa que eu ia falar, até nem coloquei aqui nos slides, mas eu acho válido falar, teoria dos jogos. O que é teoria dos jogos? Teoria dos jogos, basicamente, vai querer dizer o seguinte, vai buscar o seguinte, qual é o melhor movimento de um jogador? Ou seja, como um jogador deve se portar diante de um jogo? Bom, e a teoria vai nos dizer o seguinte, o jogador precisa ter em mente aquilo que o seu oponente vai apresentar. E precisa ter consciência de que quando ele faz um movimento, os fatos mudam. Você tem que estar consciente de que o seu oponente vai tomar uma atitude a partir daquilo que você fez. Ou seja, o que isso significa? Trocando em miúdos. Você precisa olhar todo o passado, veja todas as provas anteriores, veja tudo o que já caiu. A partir daquilo que já caiu, você consegue concluir o que ainda não caiu e aí você consegue ter uma virtude premonitória que é a de saber exatamente o que vai cair no próximo. Você consegue definir isso com muita segurança. Com muita segurança. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Bom, e aí exatamente chegando nesse ponto, a estratégia para você estudar envolve você primeiro não só fazer todas essas leituras. Qual outra leitura que você precisa fazer? que é uma estratégia metacognitiva. Ou seja, você tem que buscar não só conhecimento, mas pensar sobre o que você precisa conhecer. A primeira coisa é o perfil da banca. Você precisa saber quem é que vai te aplicar a prova. Se você está estudando sem levar isso em consideração, você já está em desvantagem. Leve em consideração a banca. Por quê? Porque tem bancas, a maior parte delas vai ter um perfil na ex-latina. Vai cobrar só a lei seca. Adivinha o que você vai estudar? Informativo de jurisprudência? Não, né? Você vai estudar lei seca. Então, tenha isso bem presente. O perfil jurisprudencial, por exemplo, o SESP, o SESP tem um perfil bastante jurisprudencial em grande parte das provas. Você vai ler muito a sua, você vai ler muito informativo e não vai se descurar da lei porque cai muito também. Então, você tem que ter isso em mente para você não desperdiçar seu tempo que é muito precioso com coisa que não vai te ajudar muito. Entendeu? Então, veja o perfil da banca. Veja o perfil da banca. Outra coisa que você precisa ter em mente na sua estratégia, você tem que se preparar com a estratégia, é o perfil quantitativo das questões. A gente fez aqui ao longo da semana, se você não viu os vídeos anteriores, veja, uma análise de vários editais passados. Vários editais passados e cada um, Minas Gerais tem um perfil, Santa Catarina tem outro perfil, São Paulo tem outro perfil e cada um tem uma distribuição diferenciada das questões por matéria. Então, vamos lá. Você tem, por exemplo, em Minas Gerais, 30 questões de direito notário e registral, sendo que duas são de atualidades. Tu vai perder teu tempo estudando atualidades para acertar duas questões? Eu não perderia. Eu não perderia. Eu deixaria essas aí para, vamos dizer, para a sorte ou para aquilo que eu já sei. Já em Santa Catarina, por exemplo, não sei se foi em Santa Catarina, se não me engano, que são cinco questões de atualidades. Bom, há diversas provas que são cinco questões de atualidades. Aí cinco, meu irmão, você já precisa fazer alguma coisa. Com cinco questões de atualidades, você já precisa fazer alguma coisa. São Paulo é uma, uma de atualidades. Você vai perder seu tempo. Eu não perco meu tempo com coisa que vai cair pouco, que vai cair muito pouco. Eu não perco meu tempo com isso. Então, você precisa levar em consideração o perfil quantitativo das questões para você ver aquilo que você vai estudar com mais ênfase. Entendeu? Então, assim, direito notarial e registral. Meu amigo, isso aí você tem que dominar. Direito civil, você tem que dominar, cara. Você tem que dominar. Agora, vamos lá. Penal e processo penal, por exemplo. Será que você precisa dominar? Minas Gerais é cruel. São oito questões. Você tem que acertar quatro. Você tem que dominar pelo menos um pouco. São Paulo. São duas, três? Duas de penal, uma de processo penal, outra. Basicamente isso. Tu vai perder teu tempo. Aí, tu vai perder teu tempo com isso? E eu não perderia. Eu não perderia. Bom, e uma outra coisa é o perfil qualitativo das questões. Ou seja, o que você tem que fazer na hora que você vai estudar? Olhar o passado da sua banca, olhar o passado do seu estado e identificar padrões. Os padrões tendem a se repetir. Isso foi uma coisa que eu fiz com muito sucesso na prova aqui do Distrito Federal. Eu vou mostrar pra você. Vou matar a cobre e mostrar o pau. Olha só. O que eu fiz faltando uma semana? Deveria ter feito faltando uns dois meses, mas eu fiz faltando uma semana pra prova. Eu vou pegar as duas provas de 2014. Vou pegar as duas provas de 2014 e vou resolver de cabo a rabo. Pra fazer o quê? Meu autodiagnóstico. Pra eu saber quem eu sou na fila do pão. fiz as duas provas. Fiz as duas provas, fiz a minha análise, vi onde eu tava acertando, vi onde eu tava errando e aí quando eu fiz a de provimento de remoção, eu olhei uma coisa que me causou uma nova iluminação, uma epifania. Vamos lá. Eu vou mostrar pra você aqui. Eu botei aqui no quadro, não sei se você vai conseguir ver daí, mas eu explico pra você. Vamos lá. Prova de 2014. Olha só a mágica. Olha aqui. Questão 2. De acordo com o Decreto-Lei 857 de 69, caso seja estipulado, blá blá blá, pagamento em dólares americanos, blá 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 blá. Questão 2. Questão 3. Considere que, em processo instaurado contra determinado notário, tenha sido determinada perda da delegação, blá 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 blá. De acordo com o regimento interno do TJDFT, é competente para aplicação da referida penalidade, blá 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 blá. Questão 5. De acordo com o Decreto-Lei 115 de 67, o regimento de custos do Distrito Federal, a reclamação, blá 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 blá. Isso em 2014. Questão 65. Com base no provimento geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos territórios aplicados a serviços notariales de registro, blá 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 blá. Coloquei isso na minha mente. Bom, isso aqui são questões específicas, questões de conteúdo legislativo e que aconteceram na prova de 2014. Eu vi isso na de provimento e também vi isso na de remoção. Olha só o que aconteceu em 2019. Olha aqui. De acordo com o provimento geral da Corregedoria de Justiça, inspeções extraordinárias, provimento geral. Você sabe que para ir para uma prova de cartório você tem que dominar o provimento do lugar ou o código de normas do lugar. Você sabe. Então aqui, olha. De novo, olha o padrão se repetindo. Caiu o provimento? Caiu o provimento. Questão 2. A luz do regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios otorgar a delegação e competência de quem? Regimento interno. Questão 4. Determinado se inventário blá 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 blá. Nessa situação hipotética, nos termos do Decreto-Lei 115 de 67. Olha o regimento de custas aqui de novo. Questão 7. Considera as seguintes situações hipotéticas. Blá 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 blá. Com base no Decreto-Lei 857, é correto afirmar que as mesmas, as mesmas normas que haviam sido cobradas em 2014, vieram cobradas novamente em 2019. adivinha, se eu sabia que isso ia cair? Eu sabia que isso ia cair. Eu sabia que isso ia cair. Por quê? Porque eu tive cuidado de olhar o passado no detalhe. Eu tive cuidado de identificar esses padrões. Tive cuidado. E aí, é claro, acabou dando certo. Porque eu fiz um estudo estratégico. E aí, olha só a mágica, onde mora a mágica. A mágica é para você saber, discernir, onde você vai colocar a sua ênfase e onde você não vai colocar a sua ênfase. Olha o tamanho aqui, o regimento de custas. Decreto-Lei 115 de 67. Meu amigo, 23 artiguinhos apenas. 23 artiguinhos. O resto é um montão de tabela, enorme. 23 artigos, cara. Tu vai acertar uma questão lendo só 23 artigos. Você tinha como saber isso fazendo a prova de 2014 em casa. E que tal o Decreto-Lei 857? 4 artigos. 4 artigos. 4 artigos. Tu vai garantir uma questão lendo 4 artigos, cara. Isso aqui é nada. Você precisa chegar lá sabendo isso. Ah, mas como é que você vai saber que você precisa lá chegando isso? Eu vi. Eu vi. A banca me disse em 2014 que ia fazer isso. Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 466 artigos. Aí tu vai pensar, putz, isso é muito grande. Beleza. Mas e os que caem? Se você for olhar, voltar para as questões e ver o conteúdo delas, sabe o que foi cobrado do regimento? Só a matéria relacionada a serviços de notarese de registro. Adivinha quantas disposições dessas? 463 são sobre a matéria. Pouquíssimas. Você precisa dominar isso. Você precisa dominar isso. E você tem essa informação de mombejada fazendo a prova do passado. Ou seja, você tem condições de avaliar onde você vai colocar a sua ênfase. Gabriel, e aí eu quero chamar só atenção para uma coisa aqui que é voltar a falar da questão do livro. Cê veja, essas questões estrategicamente que você visualizou em apenas um dia somado com algumas outras coisinhas que você utilizou o mesmo princípio, fez você subir 10 pontos, 15 pontos, às vezes em um dia. Em um dia você consegue. É por isso que eu falo para os caras que quando a gente traça uma estratégia dentro do marketing da primeira fase, mesmo o cara, não sei se você lembra, daquele juiz federal que uma vez deu um depoimento falando, olha, eu tive que largar a estratégia que eu utilizei para passar para o juiz federal, para o delegado da polícia federal. Ele estava tomando bota de menino de 22 anos. Ele fala assim, eu estava tomando chapéu de menino de 22, de 23 anos. Por causa disso aqui. Porque o máquina, ele vai fazer para você, muitas vezes, de graça, exatamente isso. Não é bem de graça que a pessoa paga, mas é assim. Mas é aquilo que o Gabriel fez aqui. E vai te dar parâmetros para você enxergar justamente isso aqui. Porque tem hora que o Gabriel estava fazendo a questão do máquina, aí saiu uma questão, sei lá, cinco depois da outra. Poxa, acho que aqui o pessoal do máquina errou. Colocou a mesma questão. Mas na verdade não era a mesma questão. Porque era outra prova cobrando a mesma coisa. Exatamente. Então isso que eu aprendi demais separando essas questões entre os últimos cinco anos. E estatisticamente, 70% é repetição. 70% é repetição. O resto é novidade. bom, é exatamente isso que a gente está colocando. Você precisa ter um estudo estratégico. O máquina te ajuda demais nisso. Demais nisso. E aí, como é que você organiza as suas leituras? Número de artigos versus número de questões. O que eu mostrei para você? Você lê um pouquinhozinho assim de artigo para acertar um montão de questões. e aí você tem uma prova que vai cobrar três questões de penal e processo penal. Quantos dispositivos você vai ler? 3 mil? 3 mil artigos? Para acertar duas, três? Você vai perder seu tempo com isso? Ou você vai perder 50 artigos para acertar três questões? Ou você vai ler 50 para acertar três, cara? Entendeu? Então você tem que levar em consideração aquilo que é mais importante. Outra coisa, exatamente com esse mesmo raciocínio, primutário versus penal e processo penal. Pensa na prova de Minas. Pensa hipoteticamente que na prova de Minas não tem o critério de eliminação por matéria. Hipoteticamente. Você tem oito questões de tributário, oito de penal e processo penal. Se você não tivesse aquele critério de eliminação, onde é que você ia botar a sua ênfase aqui? Com toda certeza tributário. Deixa eu te explicar por quê, meu amiguinho. Penal e processo penal. Tu vai ter que ler 3 mil dispositivos. Tributário? Meia dúzia de artigo na Constituição? 200 e pouco no CTN e tu corre para o abraço, cara. Mais um pouquinho de suma e tu corre para o abraço, cara. Tributário é um negócio que você precisa saber. Precisa saber. Precisa saber em todas as provas. Ih, ó, vou aqui. Você precisa saber direito tributário para todas as provas porque a relação número de artigos versus número de questões é extremamente favorável. Põe isso na sua cabeça. Você precisa saber. em determinadas provas você pode negligenciar penal e processo penal, por exemplo. E aí, o mesmo raciocínio, direito judiciário, que são aqueles estados que separam a matéria de código de normas do restante da prova. Acontece, por exemplo, nas provas do IESES, aconteceu no Ceará. Cinco questões de direito judiciário. Você pega um código de normas de mil artigos para acertar cinco. Para acertar cinco. Cara, faz sentido? Meu, não faz muito. Ah, então vai negligenciar completamente? Não. Você vai ler aquela parte que trata da organização do serviço. Sempre que vão cair duas ou três daquilo, tu garante essas duas ou três e é pouco artigo que trata daquilo. Pouco artigo que, em geral, está no iniciozinho dos códigos. Nem lembro o que caiu no outro dia, mas no dia você acertou. No dia você acertou, cara. No dia você acertou. Isso eu fiz no Ceará, por exemplo. Eu cheguei no Ceará, caí um 15 de penal de processo penal. Li tudo no avião. O código inteirinho no avião. Não é uma matéria que eu domino, mas eu acertei 11 das 15. Porque eu fiz a coisa certa. Li muito na véspera e na antivéspera. E essa parte de direito judiciário que ia cair só cinco? Ignorei completamente. Fui para o aulão do Paulo, que ele é roto, super lotado. Tinha várias questões, várias questões do código de normas. Caíram. Eu ainda acertei três. Ainda acertei três. Ainda acertei três. Só com a revisão de... Isso é meu negócio. Isso é meu negócio, cara. Então tem coisa que você pode não botar ênfase a depender da prova. Esse é o caso. Já São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, meu amigo, é sua alma. Você precisa saber absolutamente tudo que tem dentro desses dois códigos. Você precisa saber absolutamente tudo. Ele tem que dar aula. Ou seja, qual é a lição que fica para a gente? A gente precisa fazer um estudo individualizado. É diferente a cada prova. É diferente em cada estado. Você tem que ter isso na sua cabeça. Não adianta estudar do mesmo jeito para todos os estados. É um jeito diferente para cada lugar. E aí, nessas provas do IES, no geral, quando você tem cinco questões de atualidades, não dá para tudo negligenciar tanto assim. Mas o que você vai parar para olhar quando não dá para negligenciar atualidades? O que são as atualidades? Tudo. Atualidade é tudo, meu amigo. Atualidade é tudo. Mas o que a gente vê se repetir muito nessas provas? Nobel. Quem foi indicado para o Nobel? Quem ganhou o Nobel? Sempre tem um item. Sempre tem. Grammy. Quem ganhou o Grammy? Quem ganhou o Grammy Latino? Sempre vai ter um item sobre isso. Oscar. Sempre tem item de Oscar. Globo de Ouro. Sempre tem item de Globo de Ouro. Conflitos pelo mundo. Isso sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, preste atenção nessas coisas. Isso aqui tem como você dominar. De preferência, se você puder assistir as cerimônias, procura no YouTube, vê na TV, vê ao vivo, veja as cerimônias porque isso vai te ajudar a fixar melhor o conteúdo. Aí, quando cair na prova, ah, fulaninho ganhou o Nobel pelo filme e tal, tu vai ter condição de saber o Nobel pelo filme não, mas que eu ganho o Oscar pelo filme e tal, você já vai ter visto a cerimônia, você vai se lembrar do cara ganhando, tu vai conseguir acertar ali na hora. Então, é isso que eu faria numa prova em que caem cinco questões de atualidades, para tentar dominar pelo menos uma coisa desse assunto. Entendeu? Bom, acabou. Já acabou? Já acabou. Já acabou. Já acabou. que eu adoto para passar é essa. É isso aí. Perfeito. Gabriel, e o legal, o bacana nisso aqui que eu vejo é que uma pessoa que está começando hoje, que nunca verticalizou um estudo para a primeira fase de concurso placatório, foi o que aconteceu com você no início, ela recebe literalmente de mão beijada, literalmente de mão beijada, o conteúdo que caiu nos últimos cinco anos. Porque é isso. Tanto o bacana da primeira fase que nós temos é literalmente isso. No final, você já vai ter passado por todos os padrões. Por todos os padrões. Todos os padrões possíveis. Todas as leis, principalmente aquelas estranhas que você tem que botar uma ênfase nas leis estranhas, porque o conteúdo estranho sempre cai. E você já vai ter feito o input e o output. Você já vai ter feito a entrada e a saída da informação. Exatamente. Não tem nada mais eficiente. Não tem nada mais eficiente. Exatamente. E assim, pra você que não sabe, o Máquina da Primeira Fase de concurso pra cartório foi a estratégia que eu desenhei porque eu precisava passar em vários estados. Foi assim, aliás, que eu acabei passando 14 vezes na primeira fase desse concurso em 14 estados diferentes. Gente, foi um prazer estar com vocês. Cara, sensacional. Gente, obrigado mesmo. Foi um prazer estar com vocês. Fábio, obrigado. Zenildo, obrigado. Daniela, obrigado. Cristiane, obrigado. Pastor Márcio Henrique, obrigado. Douglas Michel, muito obrigado. Rogério. queridos, vocês, assim, cara, vocês iluminaram nossa noite. Vou dizer uma coisa pra vocês. Não foi fácil, nós preparamos a semana inteira, né, Gabriel? Semana inteira. Cara, foi desafiador, mas assim, graças a Deus, conseguimos entregar o que nós queríamos e quem quiser mais live como essa, só comentar aí que vai ser demais. Então, é isso aí, gente, não perca, venham com a gente, espero que vocês sejam muito felizes e tenham muito sucesso. Tô aqui, nessa caminhada aqui, junto com o Paulo, cada vez mais próximo dele e espero, junto com ele, conduzir vocês aí a muitas aprovações. Agradeço de montão a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e eu descobri uma coisa aqui com o Paulo, eu tenho que agradecer a ele a alegria imensa de poder ajudar pessoas. Vou falar mais uma vez, tenho recebido mensagens do Brasil inteiro de pessoas que estão buscando estudar, buscando melhorar, me pedindo dica, tem sido uma honra a poder ajudar, tô muito feliz com isso, espero continuar. E é isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Cara, olha o Bill Gates, o Bill Gates, ele chegou num nível tão foda de finanças, muito cedo, inclusive, que ele encontrou a única coisa, ou uma das únicas coisas que poderia dar pra ele felicidade ad eternum. Ajudou o próximo. Contribuir. É claro. Contribuir. É claro. O Bill Gates, assim, cara, ele tem hoje mais de 100 bilhões de dólares e ele já doou mais de 100 bilhões de dólares. Se ele não tivesse doado, ele certamente seria mais rico do que o Jeff Bezos. O cara que não tem por que acumular mais pra si próprio. Exato. Então, assim, que eu acho que é a maior riqueza. é por isso que eu gosto de produzir riqueza. Porque eu posso ajudar não só a mim, mas também outras pessoas. E um dos meus sonhos, uma das minhas missões, uma das coisas pelas quais eu quero se lembrar é como a pessoa que produziu o maior movimento de aprovados em concurso de cartório do Brasil. Então, foi um prazer estar com vocês. Beijo no coração, tamo junto e vai que dá!